Salve galera, eu sou o Todd e tudo bem com vocês? Hoje a Eurocop está de volta com a fase de mata-mata, né? Hoje começa as oitavas de final com dois jogos. O primeiro é agora às 13 horas, País de Gales contra Dinamarca. E o segundo jogo é às 4 horas da tarde, Itália contra Áustria. Eu quero saber a sua opinião, o seu palpite, quem é que vai vencer em cada um dos confrontos, tá? Eu já dei meus palpites no vídeo que eu soltei na quinta-feira. Eu acho que o País de Gales passa pela Dinamarca e a Itália passa pela Áustria. Eu quero saber agora o seu palpite, coloca aí nos comentários, beleza? O vídeo de hoje está bem top, vou te falar sobre a contratação mais cara da história do Red Bull Bragantino. Vou te falar do Santos interessado no Messi venezuelano. Bora falar sobre Jack Prilich lá na equipe do Manchester City, Hakimi no Paris Saint-Germain. O vídeo está top. Mas antes, eu tenho que te informar que ele é patrocinado pelo aplicativo OnFootball. Lá você encontra as últimas informações em relação ao mundo do futebol. Você vê transferências, notícias, vídeos e muito mais. Logo quando você baixa o aplicativo, você escolhe seu time do coração, os campeonatos que você quer seguir. E aproveita que está rolando muito o Campeonato Brasileiro agora e também vai rolar até o final do ano. Para você sempre ficar antenado em tudo o que está acontecendo lá no aplicativo, beleza? Ele é grátis, está disponível para Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Série B, Havaí venceu o CRB por 1x0. Operário e Confiança empataram sem gols. Vila Nova e Goiás também ficaram sem gols. Brasil de Pelotas e Ponte Preta empataram em 1x1. Coritiba venceu o Guarani por 2x0. Diogo Vitor, que já deu problemas no Santos, foi dispensado no Corinthians por sempre estar fora de forma e nunca nem chegou a atuar pelo clube. Depois, foi para o Maringá, onde também não atuou. Agora, Diogo Vitor é do Cruzeiro. Inicialmente, o jogador chega para realizar recuperação física e para ganhar ritmo de jogo no centro de treinamento. Segundo a Gazeta Esportiva, o Cruzeiro evita falar sobre o assunto oficialmente, mas por enquanto não irá aproveitá-lo no elenco. Mas caso o Diogo Vitor consiga se recuperar, a ideia é conseguir uma chance no clube. Diogo já chegou ontem em Belo Horizonte junto com seus empresários e vale a pena lembrar você que o último jogo dele oficial foi em 2018 pelo Santos na Copa Libertadores. O Red Bull Bragantino oficializou a contratação do volante Bruno Prachedes de apenas 19 anos, que ontem já soltou uma mensagem no seu Instagram se despedindo do Internacional. O líder do Brasileirão não divulgou o valor gasto no negócio, mas segundo o Globosport.com, o valor pago foi de 6 milhões de euros. O que aqui no Brasil daria cerca de 37 milhões de reais por 60% dos seus direitos econômicos. Prachedes, que assinou o contrato até junho de 2026, ultrapassa Arthur e se torna a contratação mais cara da história do clube. Ontem Prachedes já estava no CT, no seu primeiro treino com os novos companheiros, e seu nome já apareceu no boletim informativo. Então ele deve fazer a sua estreia na segunda-feira pelo Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Matias Lacava, de apenas 18 anos, é considerado uma das maiores promessas do futebol venezuelano, onde inclusive já ganhou o apelido de Messi venezuelano. Agora ele pode parar aqui no Brasil jogando pela equipe do Santos. Segundo notícia do portal Lance, o clube paulista já entrou em contato com o Porto Cabelo para sondar a situação do atleta. Inclusive isso foi confirmado pelo presidente Andrés Rueda, que falou buscar entender a situação contratual de Lacava, antes de fazer qualquer oferta oficial. Se liga no que ele falou para o jornalista Jorge Nicola, abre aspas. Sobre Lacava é o seguinte, entre consulta e proposta, eu diria que estamos mais ou menos no meio. Estamos monitorando ele faz um bom tempo e ele quer vir jogar aqui no Brasil. Mas a conversa ainda não se transformou em proposta, fecha aspas. Eu sinceramente não gosto quando dá um apelido aí de Messi, de Cristiano Ronaldo, de algum outro grande craque para um jovem jogador. Eu acho que traz muito peso nas costas do atleta, tá? Já tivemos várias histórias de jogadores que foram chamados aí de Messis, de Cristiano Ronaldo. E muitos deles, aliás a grande maioria, acabou nem vingando. Eu acho muito peso colocar em cima de um moleque de 18 anos já o apelido de Messi. Vamos ver o que é que vai dar essa negociação entre Santos e Porto Cabelo. Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Mas antes, eu te peço aquela moralzinha, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fortaleça a família Todd. E também aproveita para ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação, sempre quando for saindo algum vídeo novo. Eu quero te convidar também a conhecer meu Instagram, que sempre está rolando muita coisa em relação ao mundo do futebol. E sempre quando tem jogo bom, tem votação lá nos stories, eu peço palpite e muitas coisas mais. Eu quero te informar também que eu estou com um canal novo de games. E ontem saiu um vídeo novo de um jogo do Pânico. Sabe aquela saga de filmes de terror? Se liga só no trechinho do jogo. Aqui ó, exit, saída. Ixi, não abre a saída, mano. Eu não corria antes, era só correr. Só. Opa! Oh! Oh, 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 oh! De onde que esse cara veio, mano? Não, 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 não! Eu quero te convidar a conhecer o canal, o link está na descrição, tá? Se tu curtir, se inscreve lá. E agora, bora continuar nosso vídeo, dando aquele rolezinho pela Europa. O atacante, Álvaro Morata, não está tendo vida fácil na Eurocopa, onde marcou apenas um gol até agora. O jogador, que está sendo muito questionado pela torcida espanhola, revelou ontem em entrevista à Rádio Coppe, que sua esposa e seus filhos estão sendo ameaçados. Ele falou o seguinte, abre aspas, Fecha aspas. Lembrando que o próximo jogo de Álvaro Morata é na segunda-feira, onde a Espanha enfrenta a Croácia pelas oitavas de final da Eurocopa. Eu acho simplesmente ridículo ameaçarem a esposa, o jogador, a família dele, os filhos, por conta que ele não fez um gol. É simplesmente um absurdo, não é o primeiro caso disso daí no futebol. E eu espero que Álvaro Morata dê a volta por cima e marque gol aí na segunda-feira, para ficar pelo menos um pouco mais aliviado na cabeça dele, né? Ninguém merece lidar com isso daí, não, viu? Muita força para você, Álvaro Morata. Você vai dar a volta por cima, cara. Amanhã teremos Bélgica e Portugal pelas oitavas de final da Eurocopa. E Lukaku, na entrevista coletiva, aproveitou para falar sobre Cristiano Ronaldo. Se liga no trecho, abre aspas. Cristiano Ronaldo foi artilheiro do Campeonato Italiano pela Juventus, mas eu fui o grande campeão. Ganhar esse título foi particularmente importante para mim, e esse era o meu grande objetivo. Eu invejo o tribo dele e também a finalização, mas no caminho contrário, acho que ele tem um pouco de inveja de mim, da minha força e também da minha pontaria, e também do nosso jogo de equipe, aqui da seleção belga, fecha aspas. Este confronto entre Bélgica e Portugal é um dos jogos mais esperados das oitavas de final da Eurocopa. Ele acontece amanhã às 4 horas da tarde, horário aqui do Brasil, lá em Sevilha. Na tua opinião, quem vai vencer? Bélgica ou Portugal? Quem vai avançar para as quartas de final da Eurocopa? Coloque aí nos comentários. Jack Grealish está prestes a se tornar o novo reforço de Pep Guardiola para a próxima temporada. Segundo informações do jornal Daily Mail, o inglês já acertou tudo com o Manchester City, onde vai assinar um contrato até junho de 2026. Então, após o acerto com o atleta que está com a seleção inglesa para a disputa da Eurocopa, os Citizens já iniciaram as conversas com o Aston Villa, sinalizando uma oferta de 115 milhões de euros. O jornalista Fabrício Romano publicou que, apesar disso, uma decisão final sobre Grealish e Harry Kane, que também tem oferta do City, será tomada somente após o final da Eurocopa, já que ambos os jogadores estão concentrados na competição e só depois irão resolver o seu futuro. Caso o Grealish seja mesmo vendido por esse valor, ele se tornará a contratação mais cara da história do campeonato inglês. Então, a oferta por Jack Grealish é de 115 milhões de euros, e a oferta por Harry Kane é de 100 milhões de euros, sinalizando que também pode envolver Raheem Sterling, Laporte ou Gabriel Jesus. Vamos ver, logo após que acabar a Eurocopa, como é que vai ficar essas duas negociações. O que tu acha aí de Harry Kane e Grealish podendo chegar na equipe do City? Coloque aí nos comentários! E o Paris Saint-Germain votou com tudo por Hakimi e passou na frente do Chelsea? Pelo menos é o que informou a imprensa italiana. Segundo informações do jornalista Fabrício Romano, os franceses aumentaram a oferta inicial para 70 milhões de euros, com bônus de desempenho incluído no negócio, e agora Hakimi também acertou todos os termos pessoais com o time francês. O jornal Gazeta del Esporte confirma a informação e fala que Hakimi vai ser anunciado nos próximos dias, onde vai assinar um contrato válido por cinco temporadas e ganhará um salário anual de 8 milhões de euros. Confirmando a contratação do lateral, o time francês deve avançar para reforçar a sua zaga, e como eu falei ontem para vocês, o presidente Kelaif quer Davi Luiz, e o diretor Leonardo, junto com Maurício Pochettino, querem Sérgio Ramos. Agora vamos ver quem chegará no Paris Saint-Germain. Bom galera, essa foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia, e não se esqueça de dar os seus palpites em relação aos jogos da Eurocopa, tá bom? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo! Falou! Tchau! 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 Tchau!